Amarok 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 Uproquei um carro turbinado As meninas piram só de ver Gatinha entra no meu carro Que ainda tem vaga pra você 3.0 envenenada Tração na sua, até só pressão Fim de semana tá chegando, eu vou abrir meu paredão Só vai dar moda sertaneja e o rio da multidão Eu vou amanhecer um dia, hoje eu vou dormir no chão Amarok turbinada, boi cheia de mulherada, solidão não tá com nada Hoje a noite tem amarok turbinada, boi cheia de mulherada, solidão não tá com nada Hoje a noite tem amarok turbinada, boi cheia de mulherada, solidão não tá com nada Hoje a noite tem amarok turbinada, boi cheia de mulherada, solidão não tá com nada Hoje a noite tem amarok turbinada Dedinho na boca, rebola e fica louca Dedinho na boca, rebola e fica louca Louca louquinha, louca louquinha Dedinho na boca, rebola e fica louca Desce até o chão, vem, vem, rico e durante dá pressão Pressão, 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 pressão Pico e durante dá pressão Chega aí novinha, cê vai perder a linha A hora é agora, vem com tudo e não demora Deixa acontecer que eu faço valer Deixa o show acabar, que já tô indo te pegar Vai com calma amor, vai descendo devagar Tô ficando louco de ver você dançar Dedinho na boca, rebola e fica louca Louca louquinha, louca louquinha Dedinho na boca, rebola e fica louca Louca louquinha, louca louquinha Dedinho na boca, rebola e fica louca Desce até o chão, vem, vem, rico e durante dá pressão Pressão, 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 pressão Rico e durante dá pressão Chega aí novinha, cê vai perder a linha A hora é agora, vem com tudo e não demora Deixa acontecer que eu faço valer Deixa o show acabar, que já tô indo te pegar Vai com calma amor, vai descendo devagar Tô ficando louco de ver você dançar Dedinho na boca, rebola e fica louca Louca louquinha, louca louquinha Dedinho na boca, rebola e fica louca Louca louquinha, louca louquinha Dedinho na boca, rebola e fica louca Desce até o chão, vem, 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 rico e durante dá pressão